Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Barbantech. Se você não me conhece ainda, eu sou o Barbantech. Muito prazer. E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta. E hoje, pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui desse jogo que é estilo Wago, que vocês gostaram muito. Foi muito, diria que, surpreendente o feedback que vocês deram no vídeo que eu trouxe esse jogo, tá? Então, caso você queira que eu traga mais vídeos desse jogo, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo. Fechou? E pra ver vídeos novos, passa todo final de semana aqui às 9 da manhã. Show de bola! Então, antes da gente ir pra gameplay em si, tá? Eu descobri alguns recursos que esse jogo tem, beleza? Bom, primeiramente, que ele tem o sistema de recompensa por login diário, tá? Você pode fazer as missões que estão aqui e também você ganha só pra entrar no jogo, beleza? Você também ganha se você fizer login com a sua rede social que tem aqui, beleza? Aqui a gente tem as recompensas que a gente pode resgatar depois de cumprir essas missões, tá? Você pode ver que eu estou resgatando aqui e a gente vai subindo de nível. Aí, como você pode ver, a gente subiu de nível para o nível 3. Ganhamos mais um pacote de figurinha. Como é que a gente ganha as habilidades com ela? Vamos vir aqui, ó. Acho que a gente ganha dois personagens novos, né? Como você pode ver aí. E quando você chega no nível 3, você pode colocar o seu nome, tá? Bom, beleza. Você vê que trocou o nome que estava ali, ó. Onde está essa mãozinha apontando aí, tá? Bom, tem outras coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui. Bom, galera. Também tem... Você pode personalizar o HUD, né? Os botões da tela. Se você vir aqui em configurações, ó. Vim aqui. Você pode customizar os botões aqui, ó. A posição deles, ó. Creio eu que você não pode tirar ele dessa barra que está aí, né? Mas... Eu vou deixar do jeito que está aqui. Você pode personalizar. Vamos lá. Está procurando adversário. Vamos ver se eu consigo ganhar. Que esse cara, é... Ele parece ser melhor do que eu. Ó, um a zero pra gente. Dois. Aí, mais um gol. Aí, ele fez um. Pera, pera. Olha o gol contra! Ah, empatou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Na trave! Eita! Vamos andar por cima dele aqui, ó. Beleza? Beleza? Olha o gol! E é gol! Olha o gol de novo! Até que eu não sou tão ruim assim, hein? Ah, ali em cima. Falta 22 segundos pra acabar a partida. Aê, mais um. Ah, mais um. E acabou a partida. Mas, bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira que eu traga mais vídeos desse super jogo, não esqueça de deixar o seu likeço aí debaixo do vídeo. Fechou? Mas, muito obrigado por assistir até o final. Gostou demais? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!